Olha aí, já estamos terminando novembro, daqui a pouquinho entra dezembro, mas aqui na Star Games o Papai Noel já estacionou o seu... é carro que fala ou não? É o seu trenó, seu carro e as promoções junto. Tá lá fora o trenó, mas as ofertas estão aqui na Star Games, hein? Vamos lá, vamos começar falando do que hoje? Câmera digital, temos câmera digital da Olympus, pessoal, a partir de 240 reais, da Samsung a partir de 280, venha conferir com a gente aqui. Olha só que legal, pra pagar no cartão? Até seis vezes sem juros. Boleza, hein? Intercar, hipercar, qualquer coisa. Aí tá fácil, hein, Olívia? Tá, com certeza. Tá muito fácil, hein? Star Games aqui na rua, Juazeiro do Norte, vamos lá, pra carro, sonzinho bacana. Você que não tem um sonzinho no seu carro, aproveita, 89 reais, pessoal, vamos aproveitar pra levar, não tem desculpa mais de não ficar sem som no carro. Tem esse aqui também da Hyundai, 160 reais também, quatro saídas, muito bom esse rádio. Olha só que legal, esse aqui é o Papai Noel, não tá à venda não, esse aqui é o animador da festa aqui. Vamos lá, o que você tem agora aqui? Continua a promoção de final de ano, pro Natal e pras crianças aí, 419 Playstation 2 desbloqueado, cinco jogos de brinde e dou dois controles aí pro pessoal que viu no Top Vendas. Moleza, hein? Viu no Top Vendas, leva dois controles de brinde e paga em seis vezes sem juros. Vamos lá. PSP ou Playstation portátil de mão, 590 desbloqueado também, a partir de 590. Temos aí com vários joguinhos na memória já. E pra fechar? Pra fechar, pra zerar com o estoque agora pro Natal, pessoal, Nintendo e o edição especial, tem o branco, tem o vermelho e tem o preto, 599, já vai com o joguinho original, já de brinde já. Essa é Star Games em São José dos Campos, com a Juazeiro do Norte, qual o número? Número 128, aqui no Parque Industrial. Você é qual o telefone, Zéu? 3033-6219, só vim pra cá, pessoal, e conferir nossas ofertas. Star Games! Nossa estrela é você. É você, vem pra cá.